Fala aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui, hoje estamos indo aqui no rolê de drift, vou estar mostrando para vocês as paradas aí tudo num vlogzão, beleza? Então vai acompanhar né, um vlogzão mais estilo raiz mesmo, se você estiver gostando desse tipo de vídeo aí deixa nos comentários, beleza? Então estamos indo lá, vamos encontrar com o Patrick ali no caminho e bora, agora vai ser top, colher diferenciado, vídeozão diferenciado, vai segurar. É galera, quando eu andei de drift eu andei nesse carro aqui ó, é o carro da 1.000, é um Lex, motor 1JZ, mano muito top esse carro, nesse carro aqui que eu dei o rolêzão de drift, ó. Mano, top demais, um chevetão aqui com os Tano, aqui é a BM, só que deu ideia. Ele tinha um chevet ali, é, o chevet foi para lá. O cara já está ajeitando aqui para entrar na pista, aí vamos ver para dar um rolê com os caras. Mano, se liga, sai que loucura, top demais. Isso aqui é um ômega, então é um ômega suprema né. Vou mostrar para vocês a, a limpeza de drift, só que é o ômega. E aí, aqui é um ômega, é uma ômega suprema né. Vou mostrar para vocês a, a limpeza de drift. Olha o TBM aqui, ó. Essa aqui tá cabulosa, mano. Olha isso. Tá maluco, mano. Dá piseira demais. Aí os caras estão ajeitando aí, ó. Pra fazer a foto aqui do... Abertura do rolê. Mano, os caras dão a mil aqui. É zica demais, hein? Doideira, velho. Pra quem não conhece, escuta o ronco do 1JZ. Você tá doido. É zica demais, né? Ô, foi. Tь, Gabi. Tô forte. Tch! Tch! Tch, tch. Tch! 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 Esse menino é louco É ponteando Olha Que da hora Você tem três DC Oxe Tá louco A Mil tem três Lexus Trocar agora e volta Eu quero andar com a KK da BM Prata Aquela parece que é top Essa aí Eu quero andar com a KK da BM Prata Eu quero andar com a KK da BM Prata Eu quero andar com a KK da BM Prata Eu quero andar com a KK da BM Prata Eu quero andar com a KK da BM Prata Eu quero andar com a KK da BM Prata Eu quero andar com a KK da BM Prata Eu quero andar com a KK da BM Prata Isso aqui Eu quero andar com o KK do Eu quero andar com a KK da BM Prata Eu quero andar com a KK da BM Prata Eu quero andar com a KK da BM Prata Música Esse flutter do carro dele é bonito demais, né, cara? Música 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 Estouro Então galera, saiu um pouco do rolê que teve lá do drift Infelizmente não deu pra eu andar com os caras lá Porque os caras foram mais esse rolê, estão mais fazendo uns testes, umas paradas lá Pra trazer, pra meio que fixar esse rolê lá em Itajubá de drift, entendeu? Mas os caras estavam ajustando o carro, deu uns probleminhas lá com a galera lá Então não deu pra andar Não deu pra andar de carona lá porque a gente tem compromisso Mas no próximo rolê que tiver lá nós vamos estar andando Beleza? A carona acho que vai rolar, mas por causa do compromisso a gente saiu mais cedo de lá E é isso aí Tá curtindo esse tipo de vídeo? Deixa um comentário aí, ó Se inscreve no canal Tamo juntão Deixa o like aí, né Tem que pedir pra vocês não me deixem, né? E é isso aí Tamo junto Tudo de bom Tchau, obrigado Tchau, tchau